Oi, gente! Nossa, me empolguei, né? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu faço delineado de gatinho e vou também contar pra vocês como aplicar cílios coxiços. Finalmente vou fazer um vídeo assim, porque sempre quando eu fazia vídeo de maquiagem eu pulava a parte dos cílios e falava, ah, quando eu aprender eu ensino aí pra vocês. Então hoje eu vou dar algumas dicas pra te facilitar. Mas uma coisa que eu quero dizer aqui no início, que faz toda a diferença, é que tudo é prática. Pra você fazer um delineado de gatinho não adianta você tentar uma vez e se não der certo você falar que você não consegue porque você tem que fazer várias vezes até você pegar a prática. Da mesma forma é auxílio, mas lógico que tem algumas dicas, né? Então se você quiser aprender algumas dicas, pegar alguns truques pra você fazer isso com mais facilidade e ter mais chances de acertar, é só conferir esse vídeo. Ah, mas antes de tudo já clica aqui em gostei, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos porque a gente está no Ana todo dia. Uhul, tá tendo vídeo todo dia aqui no canal. Então fiquem ligadinhas aqui, tá bom? Então vamos lá. Tchau. 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 gente, então vamos lá, agora que a pele já tá feita, eu vou fazer com vocês o delineado de gatinho e dar algumas dicas pra colar os cílios com mais facilidade, então vamos lá pra fazer o delineado, eu vou usar esse delineador aqui, da NYX ele é um delineador em caneta ele é a prova d'água, enfim ele é super fininho, deixa eu mostrar pra vocês e é o seguinte, eu nunca usei ele especificamente, mas eu sempre gosto de usar delineador em caneta, então acredito que vai dar tudo certo amém, hoje o dia já tá meio difícil então também não posso não posso garantir muito, hoje tá dando tudo errado a primeira dica pra começar o delineado eu iria fazer ele normal, quando a gente vai fazer normal, sem nenhum truque sem nada demais, eu gosto de pensar que aqui vai vir o traço que tem que ir no mesmo rumo do final da minha sobrancelha entendeu? que aí ele não vai ficar nem muito pra cima e nem muito caído também então eu iria puxar o traço nesse rumo do final da sobrancelha mas como eu vou dar uma dica aqui pra vocês pra ficar mais fácil, eu vou pegar um adesivinho e vou colar aqui no olho gente, essa é uma dica muito fácil muito simples e que ajuda demais pra quem não sabe fazer o tracinho isso daqui já vai ajudar muito eu vou colar aqui e pegando a mesma lógica da ponta do delineado seguir o final da sobrancelha ah, e outra coisa eu não vou chegar muito aqui em cima senão fica estranho então eu vou vir aqui assim tá, agora que eu fiz a pontinha eu acho que, eu não sei se ela já tá no ponto assim, mas eu vou tirar pra ver como que ficou porque a coisa eu coloco outra vez nossa gente, curti hein ficou uma pontinha bem delicadinha só que a gente sabe que às vezes ele não dá um acabamento muito perfeito eu por mim assim já tava de boa e era só continuar mas eu acho que... opa eu puxei do lado errado achei que tava contrário agora eu vou só dar um puxadinho aqui e torcer pra não dar errado pronto gente, eu puxei um pouquinho mais a pontinha e aí vai do seu gosto se você gosta de um delineado mais comprido ou mais fininho, menorzinho aí você vai fazendo do seu jeito eu vou continuar puxando aqui e uma dica também pra fazer delineado é quanto mais medo você tiver mais chances você vai ter de errar porque quando a gente tá com medo a gente vai indo devagarzinho vai indo aos poucos e aí a tendência do delineado é ficar muito tremido se você for de uma vez a chance do traço ficar mais fino e você acertar de primeira é maior então, tipo, tenta ir de uma vez principalmente nessa parte aqui da pálpebra móvel, sabe? outra coisa sempre quando eu erro o delineado eu corrijo com corretivo e dá muito certo então se caso eu der algum errinho aqui eu já vou mostrar pra vocês essa dica pronto esse olho foi agora eu vou fazer o outro o outro eu vou fazer do mesmo jeito com a fita quando você faz com a fita a chance dos dois ficarem mais parecidos é maior ou não não sei gente, aqui como vocês podem ver borrou um pouquinho meu olho também tá lacrimejando aqui no canto eu sempre sofro disso mas aí depois eu vou corrigir junto com vocês se você quiser pra ficar mais fácil você pode, tipo, puxar assim o olho só que depende muito do seu formato de olho tem gente que quando você faz assim a hora que solta fica um negócio assim meio louco o meu olho até que fica de boa, sabe? mas se você tiver o olho muito enrugadinho a hora que você puxa e solta fica uma onda aí um negócio diferente gente, esse aqui ele ficou um pouquinho mais pra baixo até que eu não me incomodo assim, tipo, por mim tava de boa só que como eu já vou corrigir aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra dar uma levantada então a pontinha dele eu vou puxar um pouco mais pra cima aí você pensa já era a ponta do meu delineado já era mas vamos lá aí como que eu faço pra corrigir eu pego um pincel assim, ó tipo chanfrado e fininho bem firme aí eu pego um corretivo também que seja mais firme se eu pegar um corretivo muito líquido ou uma base por mais que a cobertura seja boa vai ficar mais difícil então é melhor pegar um corretivo que tem uma alta cobertura mas que seja bem firme assim então eu tipo sujo o pincel no corretivo e vou passando aqui assim aí você dá uma espalhadinha assim só pra não ficar tão marcado e aí agora a gente vai vir com pó só pra também selar e depois não virar uma meleca isso daqui agora vamos pra dica dos cílios gente, eu vou colocar esses cílios aqui, ó eu já tirei ele aqui por isso que ele tá meio soltinho mas só pra vocês verem ele é um pouco menor no início e depois ele fica maior eu amo esse modelo e ele é tipo cruzadinho assim, sabe? os cílios não são retinhos eles são meio que assim pra colar cílios é bom que os cílios não sejam muito duros sabe aqueles cílios que não é nem que eles sejam muito duros mas tem uns que os fiozinhos deles são muito sabe? fica até difícil então sempre escolher um por exemplo, esse daqui é um outro ele é bem grandão a base dele é mais dura, mais firme mas o próprio cílio é mais molinho sabe? é mais maleável então sempre escolher um cílio que seja mais flexível e outra coisa a cola dos cílios tenta investir numa cola boa porque a gente sabe que cílio postiço é mais barato tem como você comprar vários bem baratinho então você investe numa cola que seja boa por mais que seja mais cara porque se você pegar uma cola ruim menina, não tem jeito aí você não vai conseguir mesmo, gente eu já tentei com cola ruim e não dava certo pra nada triplicava a dificuldade então eu vou usar essa daqui, ó é uma cola da Duo ela é a prova d'água e eu tô gostando muito, muito dela porque o aplicador dela é assim, ó eu usei por muito tempo uma da Duo que era tipo a bisnaguinha também é boa só que essa daqui se você tá começando a colar cílios agora é a mais fácil do mundo, gente sério e ela é realmente muito boa ela seca rápido outra coisa também super importante pra você colar é usar uma pinça porque se você for tentar colar o cílio com a mão assim fica muito mais difícil então a pinça vai te ajudar bastante nessas horas geralmente eu costumo colar os cílios como? pego a cola passo aqui no cílio a cola espero secar e aí quando você vê que ela já tá tipo quase totalmente seca você cola não pode deixar ela nem mole demais senão o cílio vai ficar andando e nem já seca demais senão ele não vai colar então você tem que achar o meio termo mas pra você que está aprendendo a colar cílios agora eu vou te dar uma dica na verdade essa dica é da Carol Manprim eu vou deixar o canal dela aí pra vocês porque essa dica é dela, gente eu tô usando aqui tô dando a dica pra vocês mas é dela então vocês podem correr lá pra esse vídeo dela encher de like se inscrever no canal dela porque ela arrasou nessa dica e eu estou usando também a dica dela é a seguinte ao invés de você passar a cola no cílio você vai passar a cola no olho Carol, você arrasou nessa descoberta você vai mudar o mundo com essa dica ah, e essa dica é melhor ainda se você não tiver feito um delineado de gatinho porque aí não vai atrapalhar o delineado mas aqui eu também acho que não vai ter problema não passa a cola aqui passa a cola bem rente o seu cílio mesmo outra coisa se a sua cola não for assim de pincelzinho lá no vídeo da Carol ela dá a dica de como que ela faz sem a cola de pincelzinho então já tô falando corre lá pro canal dela dá o like lá se inscreve beleza cola aplicada no olho vou esperar secar um pouco essa cola fica meio azul mas depois ela vai secar e vai ficar transparente outra coisa esse cílio aqui ele já é do tamanho certinho do meu olho mas se o seu cílio for maior você tem que cortar porque senão vai ficar muito grande no seu olho e vai te dificultar na hora de colar então agora vamos lá encaixa no meio tipo, pega a pinça coloca o cílio no meio colocou no meio depois puxa as duas pontinhas aqui e aqui e pronto gente, olha só como é fácil colar o cílio com a cola já no olho Carol, você arrasou já falei isso milhão de vezes mas é porque eu amei muito mesmo essa dica e como vocês viram, gente coloca o cílio no meio do olho puxa a pontinha de cá puxa a pontinha de lá encaixou foi aí o que eu fico fazendo depois que eu termino de colar eu fico tipo dando batidinhas assim pra encaixar e firmar e aí depois eu vou conferindo se colou mesmo sempre fica uma pontinha ou outra que não cola direito mas aí depois é só vir com a cola e firmar tudo direitinho agora eu vou fazer o outro olho se você conseguir passar a cola sem encostar muito no seu cílio na ponta do seu cílio natural melhor ainda porque eu ainda não tenho essa habilidade prontinho colei os dois cílios agora o arremate assim o toque final é a máscara de cílios se você não passar a máscara de cílios fica meio estranho sabe? então vocês vão ver a diferença na hora que eu passar aqui pra passar às vezes eu dou uma seguradinha aqui e às vezes eu faço só assim mesmo olhem a diferença do olho com a máscara e sem máscara não precisa passar máscara nos cílios viu gente? nos cílios postiços porque às vezes faz ele ficar muito embaraçado não dá muito certo quer dizer a não ser que você queira né? algo bem pá agora só pra finalizar essa make vou passar esse batom aqui que é o Veveli da quem disse Berenice e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí, gente? Gostaram das dicas? Gostaram de aprender essa make aqui, que é bem coringa, né? É uma make bem clássica, digamos assim. Nossa, meu olho lacrimejou. Agora eu chorei muito, olha isso. Acho que eu fiquei emocionada. Gente, olha aqui, meu olho tá lacrimejando muito. E eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que você gosta mais. Você gosta mais de delineado, de gatinho? Você gosta mais de um esfumado básico? Você gosta de muitos cílios, de poucos cílios? Você já aprendeu a colar cílios pochiço? Vai tentar? Enfim, me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Um beijo e tchau! Até amanhã!